Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, mano, vocês podem estar estranhando minha voz porque eu troquei de Red 7, tá ligado? Então eu troquei de microfone, e mano, sério, meu microfone é antigo, ele tava com uns bugs muito estranhos, muito loucos, eu já não tava mais aguentando Vocês podem estar estranhando essa voz porque realmente mudou bastante, mas enfim, mano, eu vou configurar da melhor maneira possível o áudio pros próximos vídeos Porque vocês vão perceber que nesse vídeo aqui, deu pra escutar um pouco da minha respiração, meio que forte, tá ligado? Mas pros próximos vídeos já pretendem estar melhorando, beleza? Mas então é isso, mano, fiquem com o vídeo e falo... Fala Goniçada aqui, quem? Fala vagabos, mano, com mais um vídeo eu tô aqui com o Bruninho, fala aí Bruninho Fala Goniçada! Fazer um tempo já do Bruninho, né mano, que saudade do Bruninho E mano, hoje vai fazer... É, o cara tá dedicadaço na faculdade, mano, então é o seguinte, ó Hoje vai ser, eu e o Bruninho, vamos jogar 1v1 nesse modo aqui, é um mod aqui, mano, que deixa o mapa todo louco Que é um mapa meio que do... de rampa de skate, mano É o nome do mapa, Ralph Pipe, é uma rampa de skate E mano, vamos lá, eu vou entrar no time Orange, porque meu carro tá bonito aqui no time Orange E a gente botou Rumble também, mano, Rumble de 5 segundos, tá 10 segundos, mas depois vai mudar, né Bruninho? Então bora Mano, e o gol é tipo em cima da rampa, então é muito louco de jogar Olha o que o Bruninho tá fazendo, mano O cara tava me esperando, o cara tá de... O cara tá de camper lá Olha, eu tô full tryhard, mano Tá louco, mano Ó, mano, tem que fazer gol em cima da rampa, é meio difícil fazer gol Mas vamos lá, né, mano, lembrando que vai ser uma... Uma MD3, então... Ah, alto! Falou! Falou! Não, não, não! Ah, eu peguei o poder mais OP do bagulho também, né, mano? Ah, eu também peguei, mas só que eu tava lá embaixo Ah, é verdade, nossa, eu saí correndo com a bola Vamos lá, mano, 1x0, o Rumble agora já tá de 5 segundos Ah, beleza Chuta em mim, vai, chuta Opa Nossa, mano, eu fui muito burro Eu achei que a bola ia cicar, rir de quem aí, seu outro... Não, se tu fizer o kit Não! Ah, nossa! Não, já era, eu não sei nem como... Ah, velho, perquei isso Nossa, tava boa Opa Não Opa Ah, não vai entrar, eu acho Vai sim, vai sim Nossa! Mano, o que que aconteceu ali? O que que tu fez ali? Ah, eu tentei tirar Ah, bom Vamos pular o replay, né, porque a gente não pode irritar o adversário Vai, chuta em mim, vai Chuta em mim que eu já vou rebater no... Ah, filho da mãe Uh... Ah... Gravar junto comigo Tem um modo muito legal Relaxa, Bruno, vai ser me dê três, ó Quem ganha duas primeiro, ganha o vídeo, entendeu? Ganha o vídeo Ganha o canal Ganha o canal Opa, levei lá no cantinho Ah, eu errei Ah, não, porque... Tu botou pra dentro... O meu carro escapou pro lado, velho Não, ó, tu botou pra dentro essa, tu sabe disso, né? Ó, a bola não ia entrar Olha o que que tu fez É que meu carro escapou ali Relaxa, mano, ó, 4x0 É, eu não queria te desanimar, mas... Já era essa partida aqui Eu sou o rei desse modo Então vai, mano Não, eu tô rei do Rumble Então usa o Rumble com responsabilidade Ah... Mano... Os kicks dessa rampa são muito loucos Mas eu vou te isolar ali Ah, beleza Opa Qual poder aqui, hein? O aprendizado Não, eu fiquei na frente O teu ganhou do meu, velho É verdade É que a bola já tava rápida O teu não ia pegar Ih, tô com o poder mais OP Não Não, meu Deus Meu Deus Meu Deus Esse gol foi muito cagado, mano Que que foi isso, cara? Lembrando assim que eu tô sem ritmo de jogo Eu não jogo faz tempo, né? O cara não aceita perder Mano, que gol cagado Ah, filho da mãe Ah, essa tu foi esperta, namorado Mas tu não vai fazer Não Ah, não é que tu... Que? Não 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 Não, calma Ah, pelo amor Não, o que que tu fez? Tu congelou E tu tirou teu gol Eu congelei, eu bati e tirei a bola Foi isso Nossa, Overly, tu entregou Tu tirou teu gol Tu fez um gol pra mim Tu tá jogando pra qual time? O baranjo, né? Tá ligado que ele devia estar 4x1, né? Não, não, ele devia estar... Ah, velho Nossa Ficou em bolinha Ah, mano Ah, não Vai subir, não vai subir Nossa, que golaço Não, não foi Nossa Que? Ah, meu... Nossa, ia ser bonito, ia ser bonito Caralho, meu carro buga se eu dou flick aqui nessa parte da rampa Nossa, pra flotar Como assim? Ah, não A gente congela a bola Não, não, tá Vem aqui Que? Que que eu fiz? Eu não acertei a bola Eu acertei o ar, cara Vai Esse ângulo buga muito Que? Opa Que? Eu não conseguia ver a bola nesse ângulo, cara A parede ficou por cima Não desgrave Ah, o cara atirou, velho Finalmente consegui a bola Não, agora aprendi na próxima rodada, tu vai ver Beleza, então Anotei Não, trolei Não Não, não Ou não 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 Que golaço Que golaço Caralho Que golaço Ah, o cara tem compaixão, velho 6x0 Não, eu tenho compaixão Eu vou deixar tu fazer um só pra dar 7x1 Vamos tirar aqui de ti já Desumilde, o cara vem na bicuda Opa Não Não Ah, por que eu não nasci um ano antes, velho Esse poder é o melhor que tem Esse da força Esse modo, na moral 7x0, hein, Brilhinho Se tu fizer um, cara Esse é o destino Não, tá ligado É que já era, né Não, já era faz tempo, né Desculpa Opa Tem um fake, mano Mas que Pena que não funciona Tu acha que tu vai fazer? Dá um verme Ah, velho, eu trolei também Onde é que a bola ficou? Ah, pelo amor, acabou Agora, ó Fiquei aqui em cima Vamos tirar aqui Opa Opa Ah, não Quando vem um poder bom Não, eu dei misclick Ah, cara Eu dei miscletas Sem querer Ah, eu trolei Ah, não Que? Que que foi isso? Eu dei uma bicicleta Sem querer, mano O que que tu fez? Deixa eu ver Não O que que tá acontecendo Com o mestre do Rumble? Também, né Era só Tô sem ritmo, velho Tá, então na próxima Tu vai ter ritmo já, né? Na próxima sim, Dani Tu vai ver que é diferente Ah, velho É diferente Não, não Nossa, com esse daqui Eu nunca perdi, né? Vai, então Ah, tirei de novo Tirei? Não Que? Não Não Eu trolei Eu não ia tirar Tu ia fazer Acho Acho que tu ia fazer Mas eu ia tirar E daí eu botei pra dentro de novo Ah, mano Eu trolei 8x1 Tu fez o teu gol de honra no final Isso quer dizer que tu pode virar Eu fiz mais gol Tu viu isso? Conmemoração 10 dessa tua, hein? Como é que faz isso? Ah, mano Tá, vamos outro Se tu ganhar Tá ligado, né? Vai ter neguinho Tá, vou entrar no time blue agora Tô entrando no ordem, beleza? Só pra ver se Se o negócio é do O problema é do time Deve ser, sim Deve ser Nossa, mano Que? Eu e tu erram a bola Gênios Ah, tu pegou o boost, mano O boost é bugado O boost não aparece É Pode sair Ah, pelo amor Ah, GG Ah, não Eu tô com o boost fugido aqui Opa Agora é a GG Ah, filho da rapariga Vem, então Pega lá Não Que f... Tô puto Ah, não Não Desgraça Não, eu tirei Eu tirei Essa não foi tu que tira Tu viu, né? Eu puxei Mas tu ajudou a minha puxada também Não 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 Gol 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 Não Não Nem pra cair pra fora Essa merda Ô, eu nunca errei com esse poder, cara Olha como é que eu fiz esse gol, mano Eu tentei tirar ali com aquele imã A porra Eu vi Como é que entrou, mano Nossa, ela entrou e saiu, cara E entrou de novo Mas é, hein Ih, tu tem que buscar a virada Eu não sei descer aqui, velho Nossa Nossa, o bagulho me bugou Nossa, velho O jogo tá ajudando O jogo tá ajudando Ah, mas não vai entrar Ah, muito bugado Nossa, trolei Não 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 Já era Não Não, velho Isso, velho Eu não preciso jurar Ô, mas eu percebi que com esse poder Tá saindo todos os gols Saiu pra mim Saiu pra ti Tipo Nossa, muito Saiu pra mim, sim Acabou de sair Acabou de sair Saiu só pra ti os poderes Não, sim Mas eu acabei de fazer um gol contra Vai, retribuiu, por favor Mas antes fez um gol contra Com o poder, cê lembra? Ah, não dá pra pular Agora que eu me liguei, velho Aqui é bugado É, bugado Tipo, ali na partezinha Bugado Nossa Que? Ah, não Eu tô falando Esse poder é muito AP, mano Ah, não, cara Esse poder é muito AP, velho Não, quando eu Pego amanhã Assim, ó Na crítica Que o pai cresce, velho Nossa, mano O cara mitou, velho Ó, foi três gols com esse poder, hein, mano O negócio é esse poder, então Mas relaxa Relaxa Nossa, é uma porra desse aqui, velho Ah, velho Eu achei que tu já tava vindo Não fique Ah Ah, velho Ah, velho Olha a cicatrina, mano Ah, tá trolando Ah, tá trolando Vem Nossa Nossa Ah, tu salvou, cara Ah, o baby Ah, o baby Não, velho Sai Calma, tem que manter a calma, velho Pra esperar o poder Não, velho Não, velho Eu errei Ah, eu trolei muito Não, essa eu já ia errar Essa eu trolei muito Eu achei que a bola ia cair antes, cara Eu sou muito burro Com silêncio Não, eu achei que ela já ia cair antes, velho Eu já pulei Ela não caiu nunca, velho Não, mas se ela caiu, você já pensou se tu caísse no tempo errado? Se tu fosse no tempo errado Ah, mas eu... Ah, mas eu... Ah, essa eu errei muito, feio Que, velho, meu carro bugou Ah, te ajudei Ah, ah, não Tô levando um varreiro Faz pra mim? Nossa Não, velho Ah, tá... Vou devolver teu 9x1, 8x1, sei lá Ah, trolei, mano Tô trolando Tu passa voando Também? Não, azule Eu vou concentrar Então o problema é o time azul, né? Não é mesmo? Não é mesmo Ah, o cara quer clicar Não 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 Que mentiroso Ah, vai entrar Não, Deus do céu Ah, não Esse jogo tá pra ti Depois dessa, tu ganhou Ah, velho Peguei o mesmo poder que tu Só que eu não usei Ah, calculei Ah, calculei Ah, calculei Vou tomar um pau aqui no segundo jogo, mano Calculei muito errado Tá louco 5x1 Meu Deus Concentrar, tem que concentrar Não, eu nem fliquei Essa eu errei Ah, cara Olha essa rampa Ah, não Pensei que era soco, velho Que burro Ah, pelo amor de Deus Nossa, essa parte é muito bugada Ah, não Que que foi isso Ah, não Tô aqui Ah, não consigo Não, bolinha Ô, bolinha Não, não O que? O meu é mais forte Vem Sim, o meu já acabou, né Vai tomar no cu Não Não Ah, caralho Ah, não Calma Não, caralho Não é possível Ah, tomei Ah, tomei Já tá acabando, velho Ah, não Vai, bagulho Vou Não De Katrina Oh, que save épico, velho Tu não tá entendendo, mano O Katrina me salvou Ó, 8x1 tu não vai fazer não, hein Trolei Como é que é? Ah, como assim? Trolei Vai ser gol Não, não vai Vai, vai Não, vou tomar o 7x1 Não, eu não vou deixar Eu não vou deixar Vai ser o 8, velho Não vai ser o 7 Eu não vou deixar É a função, hein Nossa, meu carro Meu carro tá Meu carro desceu todo bugado 7x1 tu não faz Que? Não Nossa, errou Não Nossa Nossa, que gol Ah, não vai ser, cara Ah, não, buguei Nossa, buguei muito aqui Nossa, GG É Que? Que? Não, tu não vai fazer Calma que pode cair Não, trolou Não Ah Mano, acabou? É que acaba só lá embaixo GG, mano GG, GG Segunda partida Mano, vamos pra última Deu 8x1 pra mim E 6x1 pra ele Acho que é o time Orange Que tá com sorte, né, mano Meu Deus Vamos pra próxima Peraí, 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 manos Porque a última partida Eu vou colocar um vídeo separado Porque ficou muito da hora E esse vídeo também já ficou longo demais Então vocês devem estar cansados de ver Então, mano, última partida aí Pra decidir quem ganha esse MD3 Vai ficar pra um outro vídeo separado Beleza? Mas é isso, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou não se esqueçam de deixar o like Que ajuda demais, tá ligado? E é isso, galera Aquele abraço E até o próximo vídeo Valeu E eu fui Fui E aí E aí E aí